Música É com muita tristeza que eu comunico para pedir que cobrir o seu ideal. Então, vamos dar uma chamadinha aqui. Música Música 게ído, hein? Música E... Cheirinho Não é... Música 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 Vai lá no McLaren. Toma isso. Tem os detalhes também. E o cartucho agora. A tela atrás mesmo. A tela atrás mesmo. A tela atrás mesmo. Vai só ficar aí. É mais novo. A tela atrás mesmo. 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 O pessoal, só que os homens. Só que o Rádio Sola tem dois dias. Um dos anos. Aí que o lançamento fosse o último. Então, o Rádio Sola tem um pouco mais forte. E aí. A Rádio Sola tem uma panela. E aí. Vamos lá. A Rádio Sola tem um pouco mais pouco. É só um pouco mais pouco. Vamos lá. É isso aí. É isso. É que é duro essa pessoa. É que é real. Eu quero que eu não me saquei. Eu quero que eu não me saquei. Eu quero que eu não me saquei. � expirem e apenas. Só que eu não me saquei. Seugururur. Des楽amente. É a coisa que eu tenho que sentir que é mesmo o diretor que está no recorte aqui. É isso aí. São dias que estão na vinha Aqui está frente Uma vinha de cima Aqui está com a cavidade Aqui tem ela E parece que vai lá atrás E assim Aqui na barra Aqui é uma coisa bonita Aqui também está com a barra É bonita Está muito fofo Então eu vou descer E aí E aí E aí A barriga Vai ficar muito bem E aí 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 Obrigado.